Chegamos ao fim de setembro e a Sony já anunciou seus jogos grátis aí da PS Plus. Tá afim de saber qual é esses jogos? Fica comigo que estarei mostrando pra vocês e falando um pouco se realmente vale a pena esses games, se você já jogou ou você vai ter a primeira oportunidade de estar jogando eles. Mas antes eu quero pedir o seu super apoio, é claro, se você é novo aqui no canal, gosta desse tipo de conteúdo, convido logo você a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, só fazendo assim o YouTube vai notificar quando tiver vídeo novo aqui no canal e você não vai perder nada, vai estar sempre atualizado no mundo dos games. Não esqueça também de avaliar o nosso vídeo deixando o seu super like, tá legal? Sem mais delongas, sem enrolação, vamos para o vídeo. Começando com esse jogo Hell Let Lose, exclusivo aí pra PS5, um jogo aí de FPS. Muitos não gostaram do game, acharam que ele é um tipo de FPS meio genérico, sem força alguma. É claro que não é nenhum Call of Duty, muito menos Battlefield, mas não deixa de ser um jogo bacana. Vale a pena você dar a oportunidade e conhecer esse jogo. Lembrando que esse jogo é exclusivo pra PS5. Assinantes da PS Plus que tem Playstation 5 vai poder estar desfrutando de Hell Let Lose. Um jogo bem bacana, confesso que eu acho legal esse tipo de game. Estilo FPS, porém não é um jogo muito conhecido, mas vale muito a pena. Bom, o segundo game da lista é o PGA Tour 2K 2021. É um jogo aí de golf, como vocês estão vendo na tela. Não é um jogo que muitos aqui no Brasil gostam. Esse jogo faz mais sucesso lá fora do que aqui. E muitas pessoas também não gostaram desse game que foi liberado pela PS Plus para o mês de outubro. Achavam que a Sony deveria colocar jogos mais empolgantes disponíveis. Mas já vou falar pra vocês sobre um assuntinho bem bacana desses jogos grátis que são disponíveis pra quem é assinante desse tipo de assinatura. Bom, um jogo bacana que foi liberado também aí, que vai ser liberado no caso, né, no mês de outubro, é o Mortal Kombat X, que diga-se de passagem, é um ótimo jogo, mas a Sony deveria liberar o Mortal Kombat XL. Pra quem não sabe, o Mortal Kombat X é apenas o game em base, não acompanha todos os personagens. Aí você vai precisar estar comprando a DLC. Lembrando que o Mortal Kombat X também, ele sempre está em promoção na PS aí, né. Você pode estar adquirindo ele na faixa de 15 reais a 20 reais, sempre tem promoção desse jogo. É um jogo antigo, mas é um jogo muito bacana, vale muito a pena você jogar este game. Lembrando que são esses três jogos que vão estar disponíveis no mês de outubro. Hell Let Lose é exclusivo pra PS5, ou seja, quem tem PS4 não vai poder desfrutar deste game. Já quem tem Playstation 5 vai desfrutar dos três games que estão disponíveis aí no mês de outubro da PS Plus. Bom, pra quem gosta de reclamar, lembrando que esses três títulos não são grandes títulos de sucesso, mais aguardado pra quem é assinante da PS Plus, mas se você for olhar também pros jogos da concorrente aí, são jogos que, diga-se de passagem, não tem condição. A assinatura é um mimo pra você estar jogando aí com seus amigos, modo online, desfrutando do melhor da sua assinatura, porém os jogos nem sempre agradam a todos, né. Deixe aqui embaixo a sua insatisfação com os jogos do mês de outubro da PS Plus e os jogos também da Microsoft. Em breve eu estarei fazendo vídeo aqui no canal e trazendo mais notícia game pra vocês. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação e deixar o seu like, isso ajuda bastante o nosso trabalho aqui no YouTube. Eu sou o New Games, vou ficando por aqui e aguardo você no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, até a próxima e valeu!